Eu acho que o Rio é um lugar muito importante para ter esse tipo de evento, que é um evento agregador, assim, que o Brasil inteiro poderia e deveria estar aqui também aproveitando isso. Porque, como você disse, reunir tipos de, ou quer dizer, maneiras de se fazer gastronomia, acaba você reunindo também diferentes pessoas para conviver no mesmo ambiente. Então, acho que vira um lugar não só pelo que se trata de comer, de ter o prazer pela comida, mas também de encontrar pessoas. E nada mais carioca do que isso.